E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente finalmente finalizou o quarto do Rael Não é que tenha demorado muito, que a gente deixa meio pra trás Vamos fazer um tour no quarto, mas se você não é inscrito no canal Se inscreve, é muito importante pra gente, deixa o joinha também Aperta naquele sininho assim, pra gente saber se tá gostando Pra gente saber se tá gostando, é Nossa, a gente fala tudo ao mesmo tempo, né? Mas vocês vão entender, vocês vão entender Mas vamos lá, vamos lá Vamos Existe uma fase na vida que o homem passa por uma transição E a transição que eu tô passando agora Não é ser pai não, na verdade é cortar a primeira madeira usando uma máquina Já usei serrote uma vez na vida, mas agora a gente comprou uma serra circular Eu tô nervoso, eu nunca usei, o bicho é potente pra caramba E eu vou tentar usar agora, ver o que vai dar Então acompanhe-me nessa aventura emocionante Vou mostrar aqui como tá minha oficina A oficina tá aí, minha máquina tá pronta, sempre desligada A madeira que eu vou cortar hoje é essa tabuazinha pequenininha Não dá pra ir pra direita, mas a linha do corte tá desenhada A máquina tem uma guia, então eu vou colocar a guia aí do lado e vou seguir É, minha preocupação maior é a questão de travar bem a tabu Que eu vou tentar melhorar isso agora antes de cortar Mas vamos que vamos Tô tremendo pra dar certo Primeiro corte do super pai agora Tchum 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 tch o primeiro corte que a gente tá prendendo, a gente não tem uma maneira perfeita de prender a madeira a gente tá daqueles grampos de colocar nas pontas então no finalzinho ali a madeira ela vibrou muito, ela saiu de onde deveria ficar, então ela ficou um pouquinho torta, no finalzinho mas tudo o resto aqui ela ficou bem desse lado aqui é o lado que eu tinha desenhado então ele fica meio feio, mas aqui o corte é um pouco mais bonito às vezes ficou 100% reto mas acho que ficou reto tô feliz, tô nervoso ainda não desliguei a máquina inclusive nesse grande momento, tá usando toda a primeira vez a lixinha que a gente comprou deixa eu tirar essa casa uma marceneira organizada não, a verdade é que o Rodrigo vai dar uma de marceneira de agora presente juntou um estágio aí, estágio caseiro de marcenaria esses eles fui eu que fiz inclusive, ó você ganhou presente do dia dos pais a primeira vez foi uma serra circular e uma lixa orbital nossa, tô até falando bonita e a serra circular, é aquela serra que você passa na madeira e ela gira por isso circular e a serra orbital é porque ela serra orbital não, lixadeira lixadeira orbital é porque ela lixa orbitalmente orbitando orbitando e a gente vai ter que ver e a bela e a bela e a bela e a bela bem legal, bem legal mesmo mas isso aí a gente comprou as madeirinhas da bela herói e a gente tentou conseguir umas madeirinhas que não fossem colagem que a maioria delas são pinos coladas a gente queria que parecesse a tábua mesmo então a gente pegou pegou umas ripinhas também pra fazer os velhos e agora a gente tá terminando aqui estamos juntando as peças pra gente colocar na parede ali do rael falta tipo dois dias pra ele nascer? ah, falta no máximo, no mínimo dois dias assim, é o tempo mínimo dois dias a gente tava falando tipo ah, quando vinha veio mas a gente provavelmente agende cesárea porque ele tá sentadão tá sentadão ah, é um fogadão fogadão mas vamos terminar aqui, mora mas vamos fazer o seu jogo é ele forte agora estamos procurando as peças e vamos tentar momentos finais vamos ver se deu certo é o momento de esforço Estamos aqui decidindo onde vai ficar a poltrona de amamentação, a princípio naquele cantinho Vamos colocar os quadros na cama e o bercinho com a nossa coxa Estamos aqui colocando os quadros, o Rodrigo, porque a criança começou a esticar a minha barriga Estava esticando a barriga para baixo, pesando Eu vim colocar ela um pouquinho na cama para ver se tinha outro suporte, olha lá, furando Gente, isso aqui é para você que toda vez que vai furar, derrama no chão, olha aí Só colocar Tem várias opções, você pode usar um post-it daqueles de marcação de caderno mesmo de agenda Você coloca o post-it, dobra ele no meio, vai ficar aquela voltinha Quanto maior o post-it, mais a maior a possibilidade de você não sujar a casa Aqui no caso a gente fez uma sulfite com um durex dobrado no meio, daí só que dobrou E outra possibilidade também é você pegar qualquer tampa, qualquer coisa e colocar embaixo, segurar firme e furar em cima O que temos aqui é um pai vendo manual para ver como levanta o berço, porque ele está baixinho né, a gente não alcança Essa criança aqui, está quase saindo Estamos com 37 semanas aí, um dia, dois dias Droga, como que eu vou desparafusar o negócio aqui? É um ferrinho com uma porquinha, tem que girar a porquinha, a porquinha nem sair até um gancho, ele vai cair esse gancho, você tem que tirar os quatro ganchos, senão ele não desencaixa, porque ele é muito seguro E depois você tem que levantar e pôr os ganchos de volta Bom, a grata também é incapaz de fazer algumas coisas, então a gente vai deixar ela filmando Filma aí, grávida, eu vou apresentar para vocês o quarto Abre mais a porta aqui, porque a gente colocou um tapete no chão, já pensando em nossos pés frios aqui, para a gente não passar por momentos agradáveis Mas não é o seguinte, já falou no vídeo anterior que o nosso quarto vai ser, não, o quarto do Rael vai ser no nosso quarto Como você pode ver, a gente está no nosso quarto e também é o quarto do Rael ao mesmo tempo Olha que fofo, nossa cama E tãnã, o berço do Rael Esse bercinho gostosinho de pinos aqui, essa madeirinha bem fofinha A gente comprou de um primo nosso E a gente está muito feliz de conseguir esse berço, porque a gente realmente não gosta muito desses tradicionais do Brasil Essa coisa branca, toda cheia de frufru A gente criou uma coisa bem simples, bem clean, e seguindo esse padrão a gente planejou todo o quarto aqui A gente conseguiu comprar essa banheira, a gente também fez um vídeo da gente comprando essa banheira A gente estava meio doidão nesse dia, mas se você não assistiu, assiste Porque é extremamente engraçado a reação nossa, comprando a primeira coisa Essa aqui foi a primeira encomenda que a gente fez para o Rael Primeira encomenda E aqui está a minha obra de arte Senhor marceneiro Eu como um grande marceneiro Eu desenvolvi, cortei, planejei todo esse grande imóvel Ainda falta terminar, né? A gente vai colocar mais uma prateleira aqui embaixo É, a gente vai colocar mais uma prateleira aqui Para colocar as coisinhas quando for trocar E com umas cordinhas aqui para sustentar ela Porque a gente não sabe direito como sustentar na parede Porque a gente já, esses hélis ficaram um pouco grandes Mas ficaram bonitos E aqui na parede, a senhorita já fez isso uma vez A gente nunca fez o vídeo do que você fez na outra casa, né? Não, mas mostra uma foto da outra casa A gente fez na outra casa uma parede Que eram com bolinhas douradas Isso E seguindo o mesmo padrão, a gente decidiu fazer triangulozinhos E o que é isso aqui? Isso aqui é tipo compact É tipo um adesivinho Ela só cortou no tamanhozinho Colei E colou, destacava assim Colava, difícil Custou quanto? Uns 5 reais? Ah, não lembro, mas era bem barato É bem barato Nossa, para você transformar a parede do quarto A gente pensou em fazer uma pintura diferente Alguma coisa Mas a gente chegou à conclusão que, ó É nosso quarto Então em algum momento ele vai ter que sair do nosso quarto E a gente fazer uma pintura diferente A gente gosta de umas pinturas bem malucas A gente pensou em fazer umas montanhas e tal Então para o quarto o real foi legal Mas no nosso quarto nem tem A gente pensou nisso aqui que é bem fácil Se a gente quiser tirar é só Destaca, fechou E esse quadro também é assim Que quadro colocar? Essa é uma pergunta difícil E o que a gente decidiu? A gente decidiu colocar o quadro de uma girafa no espaço Por quê? Porque não faz sentido É simplesmente por causa disso mesmo Ele gosta de uma girafa e ele gosta de espaço É, e ó Não faz sentido Nunca uma girafa vai para o espaço E espaço não E combina entre os nossos quartos É uma coisa tão infantil E o mesmo tempo é uma coisa infantil Isso, e ao mesmo tempo Se você olhar esses triângulosinhos de longe Parece que é meio que tipo várias estrelas Ah, e aqui tem o cestinho de roupa suja dele Isso Para colocar as roupas sujas A gente tem uma bandeirinha aqui As bandeirinhas que a gente fez lá na minha casa Com os tecidos que foram dos lençóis Vocês já viram que a gente comprou os lençóis? Acho que é uma coisa que vale a pena citar Tudo aqui foi feito por nós É, menos o berço e menos isso aqui Tudo o resto a gente que fez E menos o ursinho É aquele ursinho que foram presentes Olha que ursinho fofo Foi feito a mão, tá bom Mas é presente Não foi a gente que fez Mas o resto não foi a gente que fez Fizemos o quadro Isso Isso aqui foi minha mãe que fez Esse protetor do berço Deixa eu chegar mais perto, olha Esse protetor de berço aqui foi minha mãe que fez Os rolinhos É o lençol que foi sua mãe que fez O lençol também foi minha mãe que fez As bandeirinhas que foi sua mãe que construiu A estampa dele é bem bonita A gente comprou todas essas estampas na 25 Na 25 Eu ia falar 23 Sempre é Na 25 lá em São Paulo E a gente pagou um preço muito bom Tipo assim, muito bom Tanto que a gente comprou tecido demais A gente tem um tecido pra cada dia de vida do Rael E a gente tem mais guardado que a gente nem fez na escola A gente nem fez, exatamente Porque tinha muito E a gente tá muito feliz com os tecidos que a gente comprou Com o joguinho que ficou Ficou bem diferente do padrão que a gente vê por aí Mas a gente tá muito feliz por causa dessa simbolicidade Que lindo esse berço É um quarto simples Mas eu acho que nos representa, sabe? A gente tem um abajur aqui que a gente não sabe se vai usar ele A gente pensou em colocar aqueles ledzinhos bem fininhos Que é tipo um arame E colocar em todo lugar aqui E ver como que fica também Rael tá chegando E esse aqui é o nosso quarto também A gente aproveitou A gente aproveitou a oportunidade aí de Também terminar o nosso quarto Porque a gente não terminou A cortina que a gente tinha colocado Ainda falta a cabeceira Ah é, tem a poltrona lá também E a poltrona lá Nossa, tá bem claro ali, ó A cortina É, ali a Ressa vai simplesmente rolar da cama Ah, o Rael acordou Ah, a poltrona Nossa, amor, Creta No momento que eu tô agora Que a barriga não consigo nem rolar Sonhando com o momento que ela vai rolar novamente Ah, a gente também Isso, vamos terminar aqui Esse é o quarto do Rael E a gente tá muito ansioso A gente tá chegando muito perto E a gente tá estonsciosos também Então, se inscreve no canal Próximas semanas, prometem Tá chegando na reta final Beijo, beijo Tchau, tchau Se inscreve no canal E nos vemos no próximo E nos vemos no próximo E nos vemos no próximo